Kenjin Sensei Academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Boa pra você sobre Genji Tsuchugi, o anime do cara que é invocado no mundo de magias, né? E se torna rei, cara. É mais um isekai pra nossa lista, galera. Tem novidade sobre ele. Basicamente, esse anime conta a história desse jovem que foi invocado no mundo ali de magias, em vez dele batalhar contra as criaturas, coisas normais, não, galera. Ele ajuda o reino financeiramente. Ele chega a dar estratégias ali pro reino ficar mais rico, crescer, prosperar, só coisa do tipo. Os caras veem que ele é tão bom na administração, mas tão bom no reinado ali, que eles colocam ele de rei, cara. Eles pegam e dizem, sai daí rei, vou colocar você no trono e coloca nosso protagonista lá. Esse próter é muito sortudo. Não só isso, eles dão direito a ele a casar com a princesa, cara. O cara vai pro reino de magia ali, vira rei e casa com a menina mais linda do reino, galera. A princesa. E aí, se fosse com você, você ia gostar, né, cara? Ia ser bom. Ou se fosse menininha, você casaria com o príncipe. Que maravilha seria, né? Basicamente, esse anime foi isso. Porém, galera, ele foi finalizado. Sua primeira temporada acabou. Porém, os caras não deu no mole. Anime secai, os caras não dando mole. Foi anunciado sua segunda temporada. Pra você que assistiu a primeira temporada, pode ficar tranquilo. Foi anunciado sua segunda temporada. Cara, os caras não estão dando mole. Acaba a temporada, já inicia a outra. Inclusive, o trailer vai estar embaixo na descrição. Nesse caso, eu consegui colocar o trailer, porque é do YouTube mesmo. Só você clicar no primeiro link. Inclusive, você não entendeu o nome desse anime, clica aí pra você ler, copiar. Você ficou com vontade de assistir? Assista a sua primeira temporada, ciente que a segunda temporada tá chegando, galera. Mais anime secai pra gente. E você, gostou desse anime? Não assistiu? Diz aí embaixo nos comentários. Particularmente, é um secai normalzinho e tal, porém com uma pegada mais administrativa. Mais cult. Dá uma conferida nele aí embaixo. E aí E aí